O Franz, quando decide que vai ser artista plástico, ele entra na Escola Nacional de Belas Artes, aqui no Rio, e descobre, para sua chateação, que ela é um curso fundamentalmente técnico nos primeiros anos, que servia inclusive para formar arquitetos, engenheiros, até como era o caso do irmão dele, que foi também junto com ele estudar, e que ele só ia ver uma modelo vivo e poder começar a desenhar no terceiro ano da faculdade, da escola. Então, ele abandona aquilo, fala, isso aqui não é para mim, eu gosto muito de matemática, foi professor de matemática em algum momento, geometria, conhecer bastante geometria, mas abandona aquilo e vai procurar por conta própria o Zamões, que era um escultor consolidado aqui no Rio de Janeiro, fazer figuras, bustos e tal, e aprender, de fato, direto, já no primeiro dia de aula, com uma modelo vivo sentada na frente dele, a desenhar como você capturava essas formas tridimensionais e tal. Mas aqui ele sempre se sentia limitado, ele chega a fazer uma exposição de desenhos na Escola Nacional de Belas Artes, chama muita atenção, Mário Pedrosa, que já era um crítico consolidado, para para olhar aqueles desenhos daquele estudante e fala, não, aqui nós temos que prestar atenção nesse rapaz aqui, porque o cara tem umas preocupações, umas inquietações muito interessantes, só que ele ainda não sabe se ele vai tratar da escultura com o seu rigor, com suas cores sóbrias, ou da pintura com suas cores vivas, mal sabia que anos depois o França estaria juntando ambas as coisas. E o França resolve se afastar dessa coisa acadêmica do Rio de Janeiro, no qual ele não tem chance, não tem muita vez, e vai pegar refúgio em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte oferecem para ele um espaço na Escola Guinhar, dentro de um prédio que ainda estava em construção, e ele começa a observar nesse prédio em construção algo que chama muita atenção, que são os vergalhões, e como era possível que a partir dos vergalhões de metal, você ir construindo formas que depois receberiam o concreto, e ele começa a fazer experimentações com isso, ao mesmo tempo que dava aula de escultura figurativa, levava modelos vivos para o ateliê. E o França sente livre ali, começa a fazer experimentações com esses vergalhões, e com o desenvolvimento do vergalhão e dessa máquina que lhe encantava, que era a máquina para dobrar vergalhões que tem em todo o canteiro de obras, e toda essa coisa de que o pessoal vai virando em ângulos retos o vergalhão e vai construindo figuras ortogonais que se desenvolvem no espaço e vão criando espaços vazios, e que toda atividade construtiva, a partir do concreto, do vergalhão, é para construir espaços vazios no final, não espaços cheios. E isso atrai poderosamente a atenção dele, e ele começa a se centrar nesse estudo do que são esses desenvolvimentos. Nas próprias figuras, muitas das figuras feitas em gesso, em barco, elas tinham uma estrutura interna de metal para permitir que elas se mantivessem, e o França às vezes achava que a estrutura interna, aquela de metal que ele era obrigado a fazer, era muito mais sintética, mais simplificada, e mais bonita do que uma vez recheada com a forma humana e tal, que ele capturava muito melhor aquela síntese do que era o interesse visual que ele tinha na figura humana, na linha do que na própria figura cheia. E isso vai ser uma revolução que eu acho que marca toda a arte brasileira a partir dos anos 50. E aí 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 E aí